What you want you want, what you want you want Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais uma gameplay Quinta geração galera, a primeira onda foi liberada Tem vários Pokémon que a gente ainda encontrou Um nos ovos de 10, outros que são raros pra você encontrar selvagem E estamos também com o finalzinho do evento Stardust Blast Que acaba hoje, dia 10 de outubro Então a gente vai fazer o seguinte, vamos em busca desses raros E também vamos pegar bastante Stardust e ver o quanto que a gente conseguiu nessa uma semaninha Vamos lá, temos bastante coisa pra gente poder aí finalizar Já que eu tenho umas missões aqui guardadas E são missões bem legais Vamos pegar aqui ó, uma das missões, eu não consigo dizer qual Mas é de pegar aí um Pokémon que pode vir Shine Será que essa aqui de baixo? Não, essa é o Espinda Que infelizmente tá difícil de encontrar um Espinda Shine hein Caraca, eis que a gente não encontra tão facilmente a sua quest E realmente tá bem difícil de encontrar a sua versão brilhante Mas vamos capturar aqui né, a gente vai tentando Pela vez que a gente encontrar, a gente finaliza essa quest que é de Buenas A gente também podia pegar um Espinda de repente com um IV alto Será maravilhoso, vamos pegar aqui e capturar ele Missão cumprida, Espinda capturado E agora a gente vê aquela coisa né, avaliação É tá bom, tá bom, podia ser melhor, podia ser melhor Agora é esse daqui ó, ó, olha lá, olha lá Também não, é difícil de encontrar essa belezinha Shine também É quase 400 de CP Pode ser que seja bom, a gente ainda não tem um dele bom Então pra gente conseguir um, passa a gente continuar fazendo essa missão Que é batalhar com o treinador Infelizmente tá dando uns bugs nessa versão Onde não consigo batalhar a distância Então a Nantica vai ter que consertar isso Você consegue só batalhar usando o carry code O que é realmente triste Vamos ver aqui a sua avaliação Até que é bom, mas não tão bom assim Agora, de volta aí a nossa caçada Porque Stardust não brota sozinho na conta Temos que capturar Durante a aura lendária do Mewtwo que rolou essa semana Chocou vários ovinhos de 5 E infelizmente eu não consegui gravar a minha reação Então a gente vai ver isso aqui agora juntos Fechou? Vamos nessa ovinho de 5 O que vai vir de bom Deixa eu trazer pra cá pra gente olhar juntos Primeiro ovinho Fangas Fangas a gente já evoluiu Já encontrou a evolução dele já selvagem Então assim, ok, maravilhoso Segundo ovinho de 5 Questão das Dust também que tá borbulhando, tá galera? Snoront Ok, tranquilos Próximo ovinho Acho que são mais Tem mais ovos? Tem mais ovos Tô sabendo Tem mais ovos Acho que era as últimas incubadoras Ou uma das últimas incubadoras que a gente tinha E mais um Fangas É legal esse Pokémon Então assim, tá ok E eu acho que a gente zerou E a gente tá indo pra uma das últimas raids de Mewtwo Legal Pausa para ovinho de 10 Eu já tinha chocado, mas eu não lembro Vamos ver junto aqui o que a gente chocou Pode ser coisa boa ou pode ser coisa ruim Vamos lá Vamos lá Primeiro ovinis de 10 Nessa belezinha Vamos lá Vai chocar Vamos chocar E E E E E E Ah Era esse que era maravilhoso A gente não tinha ainda Olha só que belezura Registrando da Pokédex Muito raro aí Feral Seed Muito bacana A gente conseguiu bastante Candy dele, aliás Que vale muito a pena E o aviso dele Primeira frase Então vale a pena 32 Candy Precisa de 50 pra evoluir Então assim Já tá muito, muito bom Vamos para o próximo ovinho Ou já zerou Já zerou Era um só, galera Mas tá bom Pegamos um ovinho E o ovinho era raro pra caramba Show de pelota Bora que tem mais Vamos lá Tinha que mostrar pra vocês O IV Daqueles dois fangas Que a gente chocou Um deles aí Tá Três estrelas Mas bem, bem baixinho Com 15 de defesa E o outro também não tá nada muito bom Vamos esperar que a gente pegue outro melhor Então a gente vai transferir Pra pegar Candy desses dois Porém Agora eu tenho uma coisa bem legal Vou mostrar pra vocês Que foi uma surpresa Eu estava voltando pra casa E aí um Pokémon raro Apareceu No radar A situação é a seguinte, galera Apareceu um Pokémon raro No radar E ele sumiu A gente não tem, claro Não tá mostrando ali a silhueta Estou tentando ir a direção Mais ou menos Que eu acho que ele estava Se aparecer A gente dá aquela Traqueada marota E vamos ver qual que é Que eu tô bem curioso Ele parece ser um pouquinho grande Vamos ver Já apareceu no radar Já está traqueado Agora vamos que nem um GPS Atrás desse Pokémon Vamos ver qual que é Será que é a evolução do Golem Aquele Golemzinho Que a gente pegou um tempo atrás Não sei De qualquer forma Vamos torcer os dedos Pra ele não fugir Antes de a gente chegar lá Tamo chegando Tamo chegando Tá bem próximo, galera A gente vai entrar nessa rua O problema é que ela tá com um trânsito Biscoito Demais E ele está ali, ó Logo ali na frente Daqui Dois Pokestops Caraca Que da hora, hein Que Pokémon será A câmera tá Acho que tá um pouquinho torta Faz tempo que eu não gravo aqui Vou tentar aqui Alinhar ela Pra ficar um pouquinho melhor Mas, ó Tá muito próximo Você já deve saber qual que é Eu não sei O que importa É que Provavelmente Vamos encontrar ele Já já Ele vai aparecer Vou encostar aqui Pra ele Pegar ele, né Vamos lá Vamos lá, vamos lá Apareça pra nós Aparece Estamos em cima do Pokestop Ahá Aqui está ele Ah, evolução do Tepig, galera Que da hora Que da hora Eu jogava abacaxi prateada, é claro Abacaxi prateada neles E Ótimo Que venha duas Quer dizer, seis candies, né Um pouco mais de seis candies Dez candies Dez candies pra nós Uh, beleza Já pegamos a primeira Evolução do Tepig Olha só E vai registrar na Pokédex Dez candies Muito bom Na live de domingo A gente vê evolução Do nosso inicial de planta Mas, dessa vez Estávamos na rua E conseguimos encontrar O Pig Knight Muito bom Seja muito bem-vindo Foi muito bom A gente poder traquear E buscar você Nosso Pig Knight A gente também pegou Foi bem heavy Bem ruim Mas a gente está com bastante candies A gente já está com 66 candies Pra evoluir pra última evolução Então, assim Já estamos bem caminhados Já que a gente está utilizando ele Como Buddy, né O Tepig como Buddy Agora a gente está usando Já o Litwick Que a gente quer O Chandelure, né Mas a gente tem mais uma missãozinha aqui Maravilhosa Pra gente completar A missão de hoje Dia 10 de outubro Que poderia ter sido Um Sil Shinezera Mas, infelizmente Não é Vamos ver se de repente Ele é bom, né Vamos ver essa belezinha aí 3, 9, 8 E seu IV Segunda frase Infelizmente não Show Chocamos um ovo Muito raro Também pegamos Um Pokémon Que é a evolução E agora vamos ver Nossa questão de Stardust Hoje é dia 10 Galera, ainda faltam algumas horinhas Mas eu vou lá para a IBGE Então eu não vou conseguir jogar Em questão de Stardust Começamos um evento Com 3 milhões Oitocentos e poucos mil Estamos com 4 milhões Duzentos e setenta e dois mil Pegamos Eu peguei mais do que eu queria Tá bom aí A média que eu queria Ela é mais ou menos 300 mil A gente pegou 400 O que está maravilhoso E você Como que foi o seu evento? Não se esqueça de comentar aqui embaixo Deixar seu like Caso você ainda não deixou Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E não se esqueça Clica no botãozinho Se inscreva Ative as notificações Tamo junto Até o próximo vídeo Um grande abraço Fui